Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje conversando com Marcelo Cavanha, que é um militante da causa pela igualdade racial. E no primeiro bloco, o Cavanha mencionou uma questão que não necessariamente a gente pensa quando tem um noticiário em relação à violência relacionada com a juventude negra, os dados divulgados pela polícia, nem sempre essa questão fica clara, que é a questão dos tais autos de resistência. Queria que você detalhasse um pouco mais de como isso pode influir, inclusive, no modo como são construídas políticas públicas para bater de frente com essa questão que é o genocídio da juventude. É sempre importante, quando a gente entra nessas questões, vem algumas falas do tipo, ah, mas o racismo inverso está falando só de negro. Lógico que, pensando quanto sociedade, todas as vidas são importantes. Só que o que o dado do IPEA mostra, como mesmo você disse, é que a cada 100 pessoas que são assassinadas no Brasil, 71 delas são negras. E que os jovens negros têm quase 25% de vezes mais chances de ser assassinado do que qualquer jovem de qualquer outra etnia. Então, esses dados mostram que alguma coisa precisa ser feita com esse recorte racial e com o recorte pensando na população jovem do país. Na questão dos autos de resistência, o que acaba acontecendo? É o que acontece após o policial fazer o seu relatório para ser aberto o processo, quando ele coloca que foi um auto de resistência, ou seja, houve troca de tiros, esse processo é arquivado. Então, não se tem nenhum tipo de investigação mais aprofundada para saber o que de fato aconteceu naquela situação. Hoje, nós temos uma outra realidade, que são a questão dos celulares com as câmeras. Você consegue filmar. Recentemente teve o caso no Rio de Janeiro, onde foi filmado os policiais executando dois jovens que já tinham se rendido, estavam ali armados de fato, mas já haviam se rendido no chão, e foram executados no chão e de costas. E aí, esse policial colocando, acho que isso dá para exemplificar bem, colocando como auto de resistência, se não tivesse aquelas imagens, não seria feita uma investigação do fato como ela deveria ser realizada. E é fundamental a gente ver esse tipo de relato para a gente cobrar justamente essa questão da desmilitarização da polícia, a questão do respeito, da visão de que o policial, longe da gente querer demonizar, porque com certeza é uma categoria que tem as suas dificuldades, mas justamente de tentar atuar junto. E o dado do IPEA também traz um recorte de gênero, a gente pode fazer, que é um aumento de 22% no número de mulheres que são vítimas de homicídio. Isso, para mim, também chamou muito a atenção. Por que você acha que houve esse aumento? No caso do número de, aumentou 22%, o número de mulheres negras que são mortas nesse atlas da violência do IPEA, isso mostra também que quando você faz o cruzamento com outros estudos do IPEA, é que as mulheres negras, elas são as que mais sofrem dentro dessa violência. Então, você tem uma violência que atinge o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e aí, por último, a mulher negra. E esses dados estão na área da saúde, são números na área da saúde que mostram, por exemplo, que atendimentos médicos feitos a mulheres negras, eles são quase 50% mais rápidos do que acontece com as mulheres brancas, que as mulheres negras sofrem na situação, na consulta médica, nesse sentido, e também na hora do parto, porque ainda existe no imaginário racista no Brasil, e que se inventou essa questão durante muitos anos da democracia racial, e hoje a gente vê que isso não existe, que esses mitos caíram, e muito por conta do avanço que o movimento negro fez nessa discussão, de que elas têm a cintura mais larga, então ela tem mais possibilidade de ter filhos, então tem menos número de anestesia na hora do parto, elas acabam sofrendo isso, e esses números aparecem também na questão dos abortos, que as mulheres negras estão mais suscetíveis a morrer na situação do aborto do que as mulheres não negras. E também tem um outro dado que vai ao encontro de toda essa situação que você estava passando para a gente, que é um dado que está referente a um período um pouquinho mais lá atrás, que é o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, que mostrou que, por exemplo, em 2010, os negros haviam atingido o ranking de 0,679 no ranking de Desenvolvimento Humano, para você entender, quanto mais perto de um, mais desenvolvimento humano, ou seja, melhor a renda, melhor as condições de saúde, de educação. Só que, em 2010, os negros atingiram uma condição de desenvolvimento que os brancos já tinham atingido 10 anos atrás. Em 2010, esse índice para os homens, para os brancos, aliás, era de 0,77. Ou seja, por mais que tenha havido uma melhora, os negros ainda estão 10 anos para trás da população branca, o que deixa claro e é evidente o reflexo disso aí nesses índices de violência. Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais a influência dessa condição de vida para responder lá no impacto da violência e da falta de qualidade de vida. É, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer um pouco um resgate histórico. É inegável que todo esse processo e todos esses números que esses dados trazem hoje, ele é reflexo de um país que foi o último a abolir a escravidão, que a grande discussão que se traz é o 13 de maio foi a abolição da escravatura. E a discussão a partir do 14 de maio? O que acontece com essa população a partir do 14 de maio? E por isso que a gente discute da importância das políticas públicas de reparação para conseguir, de uma melhor forma, equilibrar isso. Esses dados que os estudos trazem, que o IPEA traz, como você conseguir. Então, isso você tem as ações afirmativas, dentro das ações afirmativas, que são as políticas públicas de você poder fazer essas reparações. Você tem o sistema de cotas, o sistema de cotas na universidade, o sistema de cotas no serviço público ou no serviço privado também. Algumas empresas privadas hoje trabalham nessa perspectiva do sistema de cotas para que, a partir daí, você consiga dar acesso a essa população que vem sendo marginalizada e vem sendo ignorada pelo poder público há mais de 500 anos. E o Cavanha começou a entrar numa parte que também é muito interessante. Sempre no nosso programa a gente quer falar disso e é necessário, que é mostrar as alternativas, o que vem sendo feito para se contrapor a essas situações que, como essa que a gente está falando hoje, que é de uma grande opressão, de uma grande repressão. E a gente vai dar continuidade nesse papo, no próximo bloco. Fica com a gente.